A fé cristã foi helenizada por Tomás de Aquino, na utilização da filosofia de Aristóteles. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos, 1226 a 1274. Tomás de Aquino, inserido no contexto escolástico, nasceu o movimento denominado Tomismo Aristotélico, cujo significado organizar a fé na perspectiva da filosofia de Aristóteles, dando a referida a racionalidade exigida pela filosofia helênica. Portanto, fez da filosofia de Aristóteles um instrumento a serviço da religião católica. Do mesmo modo que Agostinho fizera com o pensamento de Platão, em dois momentos distintos, patrística e escolástica. Tomás de Aquino retoma as ideias de Aristóteles a respeito do ser e do saber, valorizando a realidade sensorial, a indução no processo cognitivo do conhecimento. Portanto, a aplicação do princípio da não-contradição, o ser é, o não-ser não é e não pode ser ao mesmo tempo. O princípio da substância, o que é da essência de uma determinada coisa, o fundamento acidental, O que não é da essência, apenas acessório ao ser, Deus é a única substância perfeita. O princípio da causa eficiente, todos os seres são contingentes, apenas Deus eficiente, necessário em si. O princípio da finalidade, todo ser contingente, existem razão de outra causa, o homem em relação a Deus, sendo o último como causa final. O princípio do ato e da potência, todo ser contingente, no caso homem, está em uma situação de potência, de evolução, o ato puro, só Deus. As provas da existência de Deus, o primeiro motor, tudo o que se move, é movido por outra força, necessário uma causa primeira. Contrariamente, o movimento seria infinito, tal causa é Deus. Da causa eficiente, todas as coisas existentes, não possuem em si a causa eficiente. Nesse caso, a causa eficiente, é Deus. Do ser necessário, ao ser contingente. Tudo o que existe, é contingente, incluindo o homem. Desse modo, Deus é o ser necessário. Dos graus de perfeição, tudo o que existe, está em evolução. Por mais que aconteça a evolução, ela não se completa, implicando que Deus é a única perfeição. Da finalidade do ser, tudo o que existe, não tem finalidade em si mesmo. Esgota em sua naturalidade, sem razão de ser. Implicando que há um ser inteligente, a razão de todas as coisas, incluindo o homem. Desse modo, a filosofia helênica e materialista de Aristóteles, aplicada à física e à biologia. Portanto, utilizada por Tomás de Aquino, para servir de fundamento, a metafísica escolástica. Sendo assim, o que é importante ressalvar em Aristóteles, ele era ateu. Tal movimento foi denominado de Tomismo Aristotélico. Artigo escrito pelo professor Edijar Dias de Vasconcelos.